Este é o CD, Império do Som, volume 19 Sendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E um dia acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou louco, sou curtidor Mas cofre tudo isso, meu amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo, eu tô com você E curta o melhor do reggae Sarando que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo, eu tô com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você aguardar Império do som O Pancadrão mais foda lá do do Piauí Está aqui O Pancadrão que já tem mais de um mês que tá atrasada E um dia acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou louco, sou curtidor Mas cofre tudo isso, meu amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo, eu tô com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você aguardar Sinta o peso, potência E a qualidade da império do som